Bom gente, vamos organizar o armário comigo hoje? Eu tenho esses gabaritos, vou deixar as medidas deles na descrição do vídeo. Você vai escolher um gabarito, você pode fazer de papelão ou daquela pasta plástica enrugadinha. Você vai usar um gabarito que caiba no seu boxe ou na altura da sua gaveta. Vai ver a altura e largura e vai posicionar ele no meio da sua blusa. E você vai ver como eu faço a dobradura para dentro e eu dobro e dobro. Essa é a dobradura que eu faço para caber na minha boxe. Mas se você quiser respeitar a sua altura de uma gaveta ou se você quiser deixar empilhado, aí você faz com menos altura, não dobra tanto quanto eu dobrei. Ou se você quiser deixar em efeito cascata, tudo isso é possível. Tá vendo aí? Eu boto na altura que eu medi ali, na altura da caixa boxe, caixa organizadora. Para dentro, para dentro, dobro, dobro. Se você fosse empilhar, eu recomendaria você fazer um pacotinho quadrado com uma dobradura só para dar menos volume da pilha. Agora, eu estou ensinando camiseta. Eu vou mostrar devagar, vocês vão entender. Você bota a alcinha para dentro. Esse é o que eu prefiro. Aí eu estou fazendo a mão livre para você ver que é possível fazer. E aí, eu estou fazendo um pacotinho. Você abre a pontinha. Eu gosto muito disso aí para viajar, para botar em mala. Ou se você quiser botar isso aí empilhado numa gaveta. Se você não for usar uma caixa organizadora, também é muito boa. Essa aí é de jersey, ela é muito mole. Muito mole. Então, você não consegue deixar sequer ela em pé. As de malha, você ainda consegue fazer ela ficar mais ajeitadinha. Então, você pode botar empilhadinha em cascata ou uma pilha mesmo. Essa é uma outra maneira que você pode fazer com a alcinha. Eu confesso que eu prefiro a outra. Aquela que já dobra antes. Então, aí, dobrou, dobrou. Se você for empilhar, você traria a ponta para frente e era só isso e bastava para você empilhar. Mais camiseta. Bota a altura do boxe, da caixa, né? Dobra, dobra. Aí, eu dobrei uma e dobrei duas. Você pode dobrar só uma, caso queira empilhar. Outra coisa é você organizar por cor. Eu organizo da escura para a clara. Então, fica também bom, assim, para você visualizar um armário. Se você for botar empilhado, então, faz muita diferença o visual. Olha, essa molinha aí, gente. Ela não fica em pé nem que eu queira, sabe? Ela é muito... Depois eu vou empilhar por cor. Eu estava dobrando aí aleatório, por enquanto. Então, aí, é fácil. Não tem muito segredo como você vai dobrar suas camisetas. Você pode usar um gabarito ou a olho nu. Agora, eu estou dobrando as camisetas de meia manga. Olha o processo. Dobra para o meio. Dobra a manga. Eu não passo camisetas. Eu lavo, estico e dobro. E boto na minha caixa organizadora. Então, se você for empilhar, aí eu estou dobrando mais uma, mais uma. Essa é GG, essa era do Zé, essa blusa. Ela agora até está transformada, que eu fiz o tie-dye nela. Ah, Lenita, é marrota? Não. Dobrando certinho, esticando na hora de dobrar, não é marrota, não. Você pode deixar guardado, empilhado. Você pode fazer rolinho, caso queira, para botar numa gaveta, também funciona bem. Ó, aí, ó. Você dobra e dobra, no caso, que eu estou dobrando em duas. Então, aí, vocês viram como eu dobrei as camisetas sem manga, de alcinhas, e as camisetas meia manga. Dobrei, dobrei, dobrei. Eu fiz assim, mas você não precisa dobrar tanto, tá? Caso você não queira. É porque eu guardo no boxe e dá certinho assim. Alfredo chegou para ajudar. E assim fica, olha. Tudo organizadinho. Na hora de tirar, não é difícil. Olha, essas aí estavam dobradas a olho nu. E eu vim mostrar para vocês com... Porque eu praticamente não uso o gabarito. Eu estou ensinando a vocês como faz. E realmente faz diferença? Faz. Mas eu, no dia a dia, já dobro de olho e não vi problema. Essa é uma blusa que, além de ser trespassada, ela é de malha mole. Poderia pendurar no cabide, só que ela fica solta. Essas alças eu não gosto. Então, eu prefiro dobrar. Então, o esquema que você vai usar é trazer a sua roupa para um formato retangular. Você tem que deixá-la quadradinha, retangular. No caso das camisetas, elas vão ficar retangular até você transformar no pacotinho quadrado. Essa é a meta da gente na dobradura. Para não... Você não tem como dobrar algo triangular ou redondo. Se você não transformar isso em um retângulo ou um quadrado. Para dar harmonia na tua organização. Então, você dobra para dentro. Dobra a manga. Sempre procurando esticar. Não precisa ficar esticando, mas assim, ajeitar. E faz a dobradura. Aí, repetindo. Pode dobrar tanto quanto eu dobrei ou menos de uma vez só. Todas essas que eu estou dobrando são de malha. As de tecido, eu passo a ferro e ficam penduradas em cabide. Eu vou mostrar para vocês como elas ficam penduradas já já. Bom, aí você vai ver que os boxes, as caixas organizadoras, funcionam como gaveta. É só puxar e você tem aí a praticidade do dia a dia. Ali eu boto a manga comprida, no meio manga curta e argelcinha. Gente, os cabides estão as blusas que eu passo e até algumas que eu não passo. O importante é você padronizar o cabide. No caso, o meu são todos de madeira. Sempre voltar os cabides para o mesmo lado. E ter cuidado, por exemplo, esse meu tem um abaloadozinho. Eles ficam sempre na mesma direção. Tenha o cuidado de ter uma peça em cada cabide. Com exceção, no meu caso, das calças e saias que eu boto em um cabide só algumas. Porque eu não tenho aí muito espaço e eu não gosto de tumultuar as blusas. E como saia e calça que eu uso, essas aí, esse cabide aí que eu mais uso, eu sempre não uso. Saia só quando eu saio. Então, essa é a minha organização. Se você tem espaço, bota uma em cada cabide. Lá em cima, eu deixo as de frio, de viagem, dobradas e sacadas. Aquelas sacos de colcha que a gente, quando compra, vem dentro delas. Lá é só viagem, então não tem problema. Gente, aí são as colmeias. Eu sei fazer, posso ensinar. Dá trabalho fazer. Não é tão caro pra comprar. Então, eu tenho uma de calcinha e uma de boucher. Que eu tô aí mostrando pra vocês como eu dobro. Também poderia dobrar pacotinho. Mas, no meu caso, eu só dobro desse jeitinho aí que eu tô ensinando. Que nem as camisetas, alcinha pra dentro. Isso aí é a mesma maneira que eu dobro os bouchers de academia. Alcinha pra dentro, pro meio, pro meio. Dobro e assim você pode empilhar ou botar em cascata. Calcinha. Eu faço um rolinho, pacotinho. Dessa maneira aí que eu vou mostrar pra vocês. Estica a calcinha. Aí bota uma parte pra dentro, a outra por cima. E vem, abre só uma bandinha. E bota. Essa é a maneira que você usaria até pra pacotinho com as blusas. Bom, aí são as colmeias. Minha gaveta de calcinha, meio, sutiã. Que vocês vão dar um frago aí que pegaram meu sutiã dobrado errado. Eu já digo o porquê. Bom, lá o canto são os bustieis. Eu já mostrei como dobra. Esse aí é um sem alça. E olha aqui, ó. Dobro pro meio, pro meio. E dobro de novo. E boto lá na colmeia. Se não tivesse colmeia, poderia colocá-los empilhados. Gente, sutiã com arame tem que ficar aberto, tá? Ouviram? Eu só tenho dois sutiãs. Eu sei, tô precisando comprar sutiã. E tem um sem arame, que é o que eu uso no dia a dia. Provavelmente estava em uso. Ou uso os bustieis. Então, quando eu saio, eu boto os de arame. E eu tô precisando comprar sutiã. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E aí vocês vão empilhá-los assim, dessa forma aí, abertos, tá? Ou numa caixa boxe. Essa é a maneira de dobrar a meia. São duas formas. Uma é essa. E aí você ou empilha, ou bota numa colmeia. Ou numa divisóriazinha. A outra é essa aqui, ó. É um pacotinho. Como a gente fez vários pacotinhos. Você vai abrir uma boquinha ali, ó. E vai botar pra dentro. Essa maneira é diferente daquela que a gente aprendeu antigamente que vira em borca. Porque aquilo alarga a boca das meias. Vocês lembram que todas as nossas meias ficavam com a boca largada? Então, esse pacotinho aí evita isso. Eu tô fazendo devagarzinho aí, porque tá na câmera lenta. Mas isso aí você faz em segundos. E você já tem um pacotinho pra empilhar. Olha ali, é uma meia grande. E olha como ela fica com pouco volume. Enquanto se você fizesse aquele tradicional, que a gente aprendeu com as vozes, né gente? Ela fica uma bola, né? E você não consegue arrumar uma gaveta direito. Então, se eu não tivesse as colmeias, olha ali que simplicidade. Bastava eu empilhar minhas calcinhas, minhas meias e meus bocheias. Vocês entenderam o espírito da coisa. Então, agora eu vou botar em prática. Eu vou mostrar pra vocês aí como fazer com uma caixa de papel. Mas eu vou trazer pronto em um próximo vídeo. Eu já vou mostrar esse organizador prontinho. E vou ensinar a vocês como fazer. Só pra vocês terem uma ideia, olha com papelão, fazendo uma divisória, como é possível. Sem você gastar, você forma com papel de presente. Eu vou fazer esse e vou te dizer por que que eu vou fazer. Porque eu quero fazer um rodízio com as minhas calcinhas. Sabe aquele rodízio que eu já ensinei no pano de prato? Você pega primeiro e quando entrar lá da lavanderia, entra lá atrás? Assim você sabe aquela calcinha que você tá sempre largando de lado? Que você tem que se desfazer dela. Mas não se desfaz? Pois é isso que eu vou fazer com meus bocheias, com minhas calcinhas. Então, a colmeia dificulta. Bom, nessa gaveta são as echarpes. Eu faço quadradinho com elas. Vou dobrando até ficarem meio quadrado, retangular. E todas cabem dentro da gaveta. E eu tenho muitas, confesso. Aí são as bermudas e saias. Eu tenho duas saias aí dobradas. É essa jeans aí. E uma outra branca, que também é saia, que tá ali. O restante é bermuda e short. Que você vai dobrar, gente. É a dobradura que mais te... Que é confortável pra você. No caso, como eu guardo em gaveta, eu faço essa cascata que é pra eu abrir a gaveta e já ver quem são. Se você for dobrar calça jeans, eu mostro em outro vídeo como você dobra pra empilhar. Que você vai sempre dobrar pelo fundo, que a gente reconhece a calça jeans pelo bolso, não pela frente. Então, eu vou explicar pra vocês como fazer isso. Um próximo vídeo aí, em algum momento, eu explico isso pra vocês. E aí, é uma gaveta grande. Eu guardo em cascatas que eu tenho. Se você for botar no organizador, você vai dobrar na altura do organizador, né? Pra enfiar numa prateleira, por exemplo. Ou se você quiser só empilhar, você vai dobrar de forma que elas possam ser empilhadas sempre o bumbum pra fora. Porque você reconhece suas bermudas. Se você tiver muitas... No meu caso, que eu não tenho muitas, eu sei quais são minhas roupas, tranquilo. Mas tem gente que tem muita mesmo. E aí, é necessário que você faça uma dobradura de forma que você reconheça a sua roupa de pronto. Tá? Ou pela cor, o jeans mais claro, o jeans mais escuro, né? Quem tem preto. E as calças de malha, de laicra, eu guardo em rolinho nesse canto aí. Então, estão todas as minhas calças de malha e laicra. Essa é a minha gaveta de calcinha. De calcinha. Minha gaveta de bermuda. A última gaveta são as roupas de malhar. Estão dobradas ali por ordem de manga comprida, bermuda, manga curta, combustê e camisetas. Então, tem uma ordem. E nesse cantinho aqui, são as camisetas de meia manga. Essa aí é onde eu estou mostrando agora. Tipo, é... Time de futebol, né? Nós somos aqui Vasco da Gama, camisa do Brasil e outras organizações que a gente colabora, que ficam ali. As... A gaveta... Essa gaveta aí eu tirei tudo e dobrei tudo como essa aí de rolinho. Depois que eu terminei, que eu mostrei pra vocês, eu tirei tudo daí. E vocês vão ver no final como ela ficou. E eu dobrei... Tem várias aí que tem capuz. Eu fiz as dobraduras, como eu vou te mostrar aí agora. Se não tivesse capuz, você esquece o capuz e vai dobrar usando todo o esquema que eu estou ensinando aí. Fechar o fecha clé. Aí você pode partir desse jeito aí ou pra frente, que eu acho que fica também muito bom. Tá? Ou você bota ela assim, o capuz pra trás, ou você vira ela ao contrário, o fecho pra cima. Tá bom? Tanto faz. Vai botar aí... Eu fiz a princípio sem o... O gabarito. Depois, eu tirei todas as minhas linhas. Botei tudo no gabarito. E o que que eu cheguei à conclusão? Ganhei muito mais espaço na gaveta. Mais assim, visual. Cabia tudo na minha gaveta? Cabia. Do jeito que eu dobrava, tava cabendo? Tava cabendo. Mas com o organizador, com o gabarito, ficou muito melhor. Então você pode dobrar assim pra empilhar. Né? E aí o fecho pra frente é melhor, porque você identifica a sua roupa, se tiver muitas de uma cor só. Ou fazer o rolinho, dessa maneira aí, que foi como eu dobrei todas elas. Todas. E depois eu vou mostrar no final, como a gaveta ficou bem organizada, assim. Eu gostei muito do resultado. Principalmente da simetria, sabe? Visualmente, fica tão bonito, não custa muito. Parece que dá trabalho. Não confesso a vocês, não dá. Se você já fizer isso aí lá na lavanderia, você vai ver que aí eu mudei de ideia. Não, vou fazer rolinho. É o que eu prefiro. Então eu fiz rolinho em todas. E ficou muito legal. Isso é o rolinho, gente. Pra você viajar, pra botar em mochila, pra botar em mala, facilita a vida. E é isso aí. Aí pra vocês verem o antes, como tava a gaveta, né? Na minha organização, do dia a dia que vai ficando. E depois que eu parei um tempinho pra dobrar tudo tão rápido, e ficou tão lindo, né, gaveta? Então capricha aí, tá? E quando desorganizar, vai lá e bota no eixo. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Beijos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muita paz. Curte, compartilha, se gostou desse vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.